Graças e Paz, queridos. Nós vamos continuar com a nossa série Fundamentos. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês com relação a Páscoa. Páscoa faz parte de um dos nossos fundamentos de fé. A palavra Páscoa, queridos, significa literalmente passagem. A Páscoa é claramente uma festa de salvação. Nós vamos estudar um pouquinho e ver sobre isso. Representa o sacrifício do Cordeiro Substituto. Nós vamos analisar um pouquinho. Eu quero trabalhar um paralelo com a primeira Páscoa, com aquilo que nós entendemos hoje. E um dos princípios fundamentais que nós precisamos entender e compreender, queridos, quando nós fazemos o estudo, principalmente das festas, quando nós observamos a lei, quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, nós precisamos ver, queridos, sobre a perspectiva de um fundamento, de um princípio fundamental para a gente compreender um pouquinho melhor as Escrituras. porque senão a gente perde alguns fundamentos. Hebreus 10, capítulo 1, fala assim, Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo menos, sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Colossenses 2, o 16 e o 17, o apóstolo Paulo fala assim, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou por beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando olhamos para a primeira Páscoa, queridos, nós vamos ver que ela é sombra da ressurreição de Jesus. Ela é sombra da passagem da velha vida para uma nova vida. É o sacrifício, do sacrifício pascual, do Cordeiro de Deus. Tudo é feito um paralelo e é uma sombra. Todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas que estavam por vir. Se nós formos ver a dinâmica do tabernáculo, o tabernáculo é uma sombra daquilo que estava por vir. Todas as festas, quando nós estudamos as festas, e hoje nós vamos falar sobre uma delas, que é a Páscoa, uma das celebrações judaicas, nós vamos ver que isso é uma sombra, queridos, das coisas que iriam acontecer. Apontava para a vinda de Jesus, para o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver toda a simbologia. Nós vamos dar uma passada, hoje, rápida, sobre algumas simbologias da Páscoa, porque é muito amplo o assunto, senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas nós vamos tentar abordar as principais coisas para a gente conseguir trazer alguns fundamentos para a nossa fé. Amém? Então eu vou fazer primeiro um panorama, queridos. Vamos ver um panorama para a gente conseguir contextualizar até a gente chegar na primeira Páscoa. Deus chama Abraão ali em Gênesis 12 e convida ele para sair da sua casa, no meio da sua parentela, sair do seu meio de convívio e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. E Abraão sai, ele leva seu sobrinho junto e eles se tornam peregrinos naquela terra e eles vão caminhando. E quando chega em Gênesis 15, queridos, Deus lhe promete e profetiza a respeito da primeira Páscoa. Deus faz uma promessa a Abraão de uma terra, de uma terra boa, que seria uma terra onde ele estabeleceria, ele seria através da sua descendência, através de Isaac, que seria uma nação grande, uma nação poderosa. E Deus prometeu uma terra para ele ali em Gênesis capítulo 15 e Deus já profetiza a primeira Páscoa. Olha que interessante. Gênesis 15, capítulo, versículo 13 ao 15. Então disse Deus a Abraão, Saibas, de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão. Essa terra alheia é o Egito. E será reduzida à escravidão. E será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Essa promessa se dá logo depois, queridos, que Abraão tem um encontro com Melquisedeque. Abraão tem a batalha dos reis, ele conquista, ele ganha aquela batalha e ele tem um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque apresenta para Abraão pão e vinho. Melquisedeque é uma figura de Jesus, ele apresenta pão e vinho em Abraão. Abraão dizima a Melquisedeque, entrega o dízimo dos despojos daquela batalha. E logo depois disso, a gente entra no capítulo 15 e Deus faz essa promessa a Abraão, dizendo que os descendentes de Abraão seriam peregrinos de uma terra estrangeira, que era o Egito. Eles ficariam ali durante 400 anos e depois eles sairiam, porque Deus julgaria aquela nação, Deus ia trazer um julgamento sobre a nação do Egito e o povo de Israel, os filhos de Israel, eles sairiam daquela terra carregando muitas riquezas, com grandes riquezas. Então aqui Deus já está profetizando a respeito da Páscoa, a respeito da passagem, da saída do povo do Egito. E essa é a profecia que Deus dá a Abraão. Depois disso, queridos, depois dessa promessa, nós passamos por Isaac, nós passamos por José, José teve o sonho, seus irmãos o perseguiram, jogaram ele em uma cisterna, ali ele é vendido como escravo para o Egito, ele fica trabalhando na casa de Potifar, ele é acusado de tentar abusar da mulher de Potifar, que era mentira, ele vai preso, depois de ele ir preso, o faraó tem sonhos, aquela história que todos nós sabemos. E José acaba sendo o segundo na administração do Egito. a não ser o faraó que tinha mais autoridade do que José na terra do Egito. E daí você sabe que José, os irmãos se apresentam diante de José, o sonho se cumpre, ele manda todo o povo, todos os filhos de seu pai saírem daquela, na terra onde eles estavam e migrarem para a terra do Egito. O faraó concede uma terra boa para eles e eles ficam ali. até que o povo dos filhos de Israel se tornam escravos no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 7 ao 9 fala assim, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles e levantou-se um novo rei sobre o Egito e que não conhecera a José, a qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Queridos, o povo dos filhos de Israel se tornaram escravos, como Deus havia profetizado em Gênesis 15. O faraó com medo do povo de Israel, queridos, colocou eles debaixo de um jugo com altos impostos e trabalhos forçados. Quando o faraó, que não conhecia a história de José, ele vê aquele povo se multiplicando, aquele povo crescendo, aquele povo ficando forte, se fortalecendo, ele tem medo e ele fala, vamos usar de astúcia para controlar esse povo. O que ele faz? Ele coloca impostos altos sobre eles e coloca eles a trabalhar em serviços forçados. Ele subjulga a nação de Israel, ele oprime a nação de Israel, ou como a Bíblia chama dos filhos de Israel, eles são oprimidos nisso, mas eles continuavam, mesmo sendo oprimidos, eles continuavam a se multiplicar. O faraó chega a um ponto que o faraó proclama a morte de todas as crianças que nascessem dos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 16, a palavra de Deus fala assim, E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Zifrá, e da outra Pua, e disse, Quando a juntardes, quando a juntardes, a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então vivo. Nós já conhecemos a história, as parteiras, elas temem a Deus, elas começam a salvar os meninos, mas o decreto de faraó era o quê? Que extinguisse, que matasse todos os meninos que nascessem. Só que essas parteiras, elas acabam temendo a Deus, e no meio dessa confusão toda, queridos, nós temos o nascimento de Moisés. Êxodo, capítulo 2, versículo do 2 ao 3. A palavra de Deus fala assim, E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nele um menino, o pôs nos juncos à margem do rio. A mãe de Moisés olha que o menino era muito formoso, faz um cesto, ajeita ali, para que não entre água, coloca ele no rio, e solta ele rio abaixo. A sua irmã acompanhava para ver o que aconteceria com o bebê. E nisso, a filha de faraó, com suas donzelas, estavam se banhando no rio. O menino encontra graça aos olhos da filha de faraó, e é adotado. É adotado. Olha que interessante, quando eles soltam, a filha de faraó estava se banhando, e ela encontra o menino, o menino chorava, e ela olha para o menino, ela tem compaixão do menino, vê que o menino era formoso, e aquele menino ganha o coração dela. E ela adota esse menino. Ela adota esse menino. E olha que interessante, Êxodo, versículo 2, do 9 ao 10, fala assim, Então lhe disse a filha de faraó, Leva esse menino e cria-me, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou, chamando-lhe de Moisés, e disse, Porque das águas tenho tirado. No meio daquela crise toda, queridos, de altos impostos, trabalhos forçados, um decreto do rei, ou a tentativa de faraó de matar todos os meninos, no meio de uma crise que eles estavam vivendo, a mãe de Moisés foi extremamente abençoada, porque ela teve Moisés, ela guardou o menino, ela protegeu o menino durante três meses, depois ela solta um menino no rio, a sua filha segue para ver o que ia acontecer com o menino. Quando a filha de faraó pega, a menina logo já dá uma ideia, eu posso levar ela para uma hebreia, criá-lo, cuidá-lo. Porque ele é muito pequeno. E a irmã de Moisés leva ele para quem? Para a sua mãe. Então a mãe de Moisés começa a criar Moisés, amamenta Moisés, cuida de Moisés, e ainda por cima, queridos, ela recebe um salário para isso. No meio dessa crise toda, Deus age a favor dos seus filhos, daqueles que estão andando segundo o seu propósito. muito interessante o cuidado de Deus sobre Moisés. Depois, queridos, Moisés cresce. Moisés cresce, queridos, como um príncipe no Egito. mas ele tinha um chamado dado por Deus, que era de libertar o povo de Deus, ser como um juiz para a futura nação de Israel. Moisés observava o julgo sobre o seu povo e um ataque de ira, e ele ataca com ira um egípcio que oprimia um hebreu. Quando nós continuamos a história, queridos, nós vemos que Moisés cresceu, ele foi criado como um príncipe no Egito, ele foi criado pela filha do faraó, e ele foi criado no meio dos príncipes do Egito. E ele cresce, se desenvolve. Só que ele tem um chamado dado por Deus, queridos. E esse chamado, ele ardia no coração de Moisés. Mesmo sem saber muito bem, ele tinha um amor pelo povo hebreu. A ponto de, quando ele sai para andar pelo meio do povo, dos filhos de Israel, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele, em um ataque de fúria, ele mata o egípcio. E quando ele mata o egípcio, ele enterra o egípcio na areia. Ele enterra o egípcio na areia. E ele achou que ninguém tinha visto. E nós chegamos em Êxodo, capítulo 2, versículo 13 ao 15, a Bíblia relata assim. E tornou a sair no dia seguinte, depois que ele matou o egípcio. Eis que dois homens hebreus contendiam e disse ao injusto, Por que feres o teu próximo? A qual disse, Quem te pôs por juiz sobre nós, pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó a esse caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Queridos, Moisés sai, primeiro dia, anda pelo povo hebreu, mata um egípcio. Ele vê o egípcio maltratando um dos filhos de Israel, ele vai, mata o egípcio. Ele enterra, quando ele volta no outro dia, ele olha dois hebreus brigando. E ele chega para o injusto e fala, Por que você fere ao teu irmão? E ele olha para Moisés e fala, O que? Você vai me matar como você matou o egípcio? O que acontece, queridos? Moisés estava tentando cumprir o seu chamado. Por que? O chamado de Moisés, queridos, era básico libertar o povo hebreu e legislar sobre eles. Ele que trouxe as leis, ele que trouxe as leis cerimoniais, ele que trouxe as leis morais, ele que trouxe as leis civis. Isso estava em Moisés, era para ele. Ele tenta legislar entre, ele tenta ser juiz entre os dois e ele é confrontado. Por que? Porque ele não estava discernindo o tempo do seu chamado, queridos. Tudo na terra, queridos, existe um propósito, um tempo e um modo. O propósito é o que fazer, o tempo é quando fazer, o tempo é como fazer e o modo é como fazer. E sempre nós precisamos discernir isso, o que fazer, quando fazer e como fazer. Moisés, queridos, ele acertou no que fazer. Ele sabia que ele precisava libertar aquele povo, ele sabia que ele precisava legislar sobre aquele povo, cuidar daquele povo, julgar muitas das causas. Só que ele erra, queridos, aonde? Ele erra no tempo e no modo. Moisés, ele erra em pelo menos 10 anos no seu chamado. Ele antecipa 10 anos do seu chamado. Porque Deus havia profetizado que o povo ficaria 400 anos no Egito. Só que o povo ficou 430 anos no Egito. No Egito, 30 anos a mais. Sabendo que Moisés ficou 40 anos no deserto, queridos, ele deve ter errado ali no seu chamado pelo menos em uma faixa de 10 anos. Ele antecipa o seu chamado em 10 anos. E daí ele precisa ir 40 anos para o deserto, ser tratado por Deus, trabalhado por Deus, para que ele possa voltar. Por quê? Porque ele errou no tempo e no modo. O quando e o como. Ele antecipou. E muitas vezes a gente faz isso, queridos. Por quê? Porque o nosso coração queima aquilo que Deus coloca no desejo de cumprir o chamado, o designio profético, o propósito sobre as nossas vidas. Aquilo arde em nós. Só que nós sempre, muitas vezes, queridos, nós erramos no tempo. Nós queremos adiantar as coisas. Achamos que Deus está atrasado. E outras vezes nós podemos errar no modo, queridos. Nós começamos a querer passar por cima dos outros. Não respeitamos fluxo de autoridade. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, para todo propósito, queridos, existe um tempo e um modo. Amém? Hebreus 11, do 24 ao 30, fala assim sobre Moisés. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se a ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vetupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Amém? Queridos, Moisés ficou quarenta anos, queridos, no deserto. E lá no deserto, ele tem um encontro com Deus. Deus se manifesta a Moisés de uma sarça ardente. Ele o chama para libertar o seu povo. Deus aparece a Moisés de uma sarça ardente, Moisés dá um monte de desculpa, Moisés fala, não, eu sou ruim de fala, eu sou gago, não consigo falar. Ele começa a dar um monte de desculpa, até que Deus se ira com Moisés, chega um pouco mais duro, Moisés vai até Faraó, fala para Faraó, conversa com Faraó, e Faraó se endurece, Deus fala que ele mesmo endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus precisava cumprir aquela palavra que ele tinha falado a Abraão, dizendo que aquela terra seria julgada, passaria por um juízo, e Deus vem com julgamento sobre o povo do Egito, ele envia as dez pragas, queridos, e é interessante, queridos, que as dez pragas, elas derrubam os falsos deuses do Egito, ali é uma batalha de deuses, queridos, para cada praga enviada, é um Deus, um falso Deus do Egito que vai caindo, um falso Deus do Egito que vai caindo, Deus vai derrubando os falsos deuses do Egito, e ali acontece uma guerra, uma luta, uma batalha espiritual, queridos, cada uma daquelas pragas, derrubam um falso Deus específico, a terra do Egito, ela se dobra diante do Deus verdadeiro, e assim, nesse contexto, queridos, é que nós chegamos na primeira Páscoa, quando Moisés vai falar com o faraó, nós chegamos na primeira Páscoa, antes da décima praga, queridos, no dia 14 de Nissan, alguns estudiosos colocam a mesma data de 14 de Nissan, o dia em que Deus prometeu a terra Abraão em Gênesis 5, alguns estudiosos falam que 14 de Nissan, no calendário hebreu, queridos, 14 de Nissan, ele é uma data específica, nós vemos, alguns estudiosos apontam, pra que o chamado de Abraão, em Gênesis 15, que Deus promete a terra Abraão, aconteceu em 14 de Nissan, a Páscoa acontece em 14 de Nissan, a ressurreição de Jesus acontece em 14 de Nissan, alguns estudiosos colocam até a inauguração do templo em 14 de Nissan, é uma data específica, queridos, que estava no calendário de Deus, e daí nós vemos, queridos, o relato da primeira Páscoa em Êxodo capítulo 12, nós não vamos ler o capítulo inteiro, queridos, senão não daria tempo de a gente finalizar esse vídeo, mas eu te desafio a você ler esse relato, de Êxodo capítulo 12, você pode ler versículo 1 ao 51, você vai ver todo o relato da primeira Páscoa, eu vou abordar alguns pontos, queridos, pra que a gente possa compreender um pouquinho melhor, ok? A Páscoa, ela é um memorial e uma ordenação permanente, Êxodo 12, capítulo 14, versículo 14, fala assim, Ela é celebrada até hoje pelo povo judeu, queridos, a Páscoa libertou o povo judeu da escravidão do Egito, e para nós, queridos, ela é a nossa libertação do pecado, a Páscoa simboliza a libertação do povo judeu, o judeu quando celebra a Páscoa, ele conta a história do Êxodo, queridos, ele conta a história do Êxodo na sua casa, para os seus filhos, então o filho do judeu, queridos, o filho do judeu, ele ouve desde criança a história do Êxodo, a história da Páscoa, ele é encucado na sua mente, aquilo que Deus fez por eles, outro ponto que eu quero falar para vocês um pouquinho, o sangue nas portas, Êxodo, capítulo 12, versículo 5 ao 7, o cordeiro ou coabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, tomarão do sangue e polão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Queridos, era para ser separado um cordeiro, queridos, sem manchas, sem mácula, que seria sacrificado. O seu sangue deveria ser passado em ambas as ombreiras e na viga superior da porta. Eles deveriam se reunir em família, se a família fosse pequena, poderia se reunir em mais famílias para que não sobrasse do sacrifício do cordeiro, eles tinham que comer tudo, e quando eles se sacrificassem, eles tomariam um pouco do sangue, eles passariam um pouco de sangue na verga, nos ombrais, nas laterais da porta, e um pouco em cima. Se nós vermos, vai formar certinho, queridos, a imagem de uma cruz. Eles passavam e passavam o sangue. Em todas as casas, deveria ser passado o sangue e o sangue. Isso simboliza, queridos, para nós, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Na cruz, queridos, Jesus derramou o seu sangue para que nossas vidas fossem protegidas através do seu sangue. Quando o anjo destruidor, como o Hebreus fala, ou o anjo da morte passasse, isso que aconteceria está lá em Êxodo 12, versículo 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra, na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, essa é a promessa de Deus para o povo de Egito, que se cabe a nós também. Não haverá mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então eles passariam o sangue, quando o destruidor visse aquele sangue, ele passaria por cima e ele feriria. Todos os primogênitos, desde os animais, queridos, até o filho de Faraó, foram todos eliminados da terra do Egito. Só que aquele sangue protegia o povo de Israel. Como nós falamos, queridos, o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que aconteceriam. Olha o que o autor aos hebreus, o autor aos hebreus, no capítulo 9, do versículo 3 ao 14, fala, Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espergidas sobre os imundos os santificavas, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir-lhes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, queridos, se aquele sangue, queridos, de uma novilha, protegeu esse povo, quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, queridos, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos protege, que nos sela, que nos comprou, o sangue que nos redimiu, o sangue que nos afastou da ira de Deus, o sangue que está sobre as nossas vidas, o sangue que está sobre as nossas famílias, esse sangue, queridos, de Jesus que foi derramado na cruz, na Páscoa, queridos, ele é muito maior do que aquele que estava nos ombrais das portas dos hebreus, queridos. E praga alguma, queridos, alcançará a nossa tenda. Maldição alguma alcançará a nossa tenda, queridos. Se para o povo judeu a Páscoa é a celebração da libertação do Egito, quanto mais para nós, queridos. Se o sangue de uma novilha protegeu o povo, tirando toda a praga de mortandade, quanto mais para nós, que estamos em uma nova aliança, feita pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, queridos. Essa é a cobertura que nós precisamos. Guardando o culto. Olha que interessante. Êxodo, capítulo 12, versículo 24 ao 28. Olha o que a palavra de Deus fala. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Então era um estatuto perpétuo. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, e guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Araão assim fizeram. Quando o povo do Egito entrasse na terra prometida, eles deveriam guardar o culto. E qual culto? Era o culto pascual. A celebração da libertação. hoje nós, queridos, também guardamos esse mesmo culto, queridos. A celebração da nossa libertação do pecado. O novo nascimento, aquilo que gera a alegria da salvação. Queridos, Deus fala para aquele povo, preste muita atenção, Deus fala para o povo do Egito, quando vocês saírem daqui do Egito, vocês vão entrar na terra prometida. E vocês devem guardar esse culto. para vocês se lembrarem de onde que eu tirei vocês. Para vocês se lembrarem que com mão forte eu feri o povo do Egito e eu poupei a vida de vocês e eu salvei vocês, eu libertei vocês da escravidão. Para nós, queridos, nós precisamos guardar esse culto. Nós precisamos guardar essa celebração. A celebração da nossa libertação do pecado, queridos. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós fomos livres do pecado, queridos, e nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor, quando nós nascemos de novo. E quando nós celebramos a isso, queridos, a alegria da salvação ela entra no nosso coração. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou e para onde Deus nos pôs, queridos. Nós precisamos lembrar disso a cada celebração, queridos, a cada culto. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, queridos, por isso que nós chamamos as nossas cultos de celebração. Nós celebramos a vitória do Cordeiro, nós celebramos a vitória do Senhor Jesus na Cruz do Calvário, queridos, na Páscoa. A passagem, nós celebramos essa passagem. Hoje eu e você nascemos de novo e isso nos traz alegria. É a alegria da salvação que enche o nosso coração, queridos. Sabemos que aquela geração, queridos, não entrou na terra por causa da incredulidade. Quando cremos, queridos, nós entramos na terra prometida. Entramos nos descansos e celebramos o novo nascimento. Aquela geração, queridos, que foi alertada para lembrar desse culto, quando elas saem, nós sabemos a história, eles não entram na terra prometida, mas eles não entram porque Deus não queria que eles entrassem, não, eles não entram porque eles não creram. A incredulidade não permitiu que eles entrassem, eles celebraram a Páscoa, eles fizeram a passagem, mas eles não entraram na terra prometida, eles não entraram no descanso. Queridos, eu e você, quando fazemos a passagem, queridos, e nós cremos e continuamos crendo, queridos, nós entramos no descanso de Deus. E quando nós entramos no descanso, nós entramos na terra prometida, nós começamos e lembramos do nosso culto. E que culto é esse? O culto da Páscoa, da passagem, quando nós nascemos de novo. E quando nós celebramos isso, queridos, a alegria da salvação entra no nosso coração e nós somos cheios de alegria. Mais um ponto com relação à Páscoa, queridos. A vitória é sobre o inimigo. Êxodo, capítulo 12, versículo 29 ao 31, a palavra de Deus fala assim, E aconteceu a meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Araão de noite e disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e i de servir ao Senhor, como tem dito. Queridos, a maior potência da terra, queridos, a maior potência da terra, dobrada, curvada, diante do povo de Deus. Faraó, queridos, é uma tipologia de Satanás, e nós vemos Deus despojando o faraó. A maior potência da terra se inclina àquela geração de escravos. A maior potência da terra estava em prantos, em choro, porque não havia uma casa que não houvesse um morto. Deus fere todos os deuses do Egito. Deus dobra a terra do Egito. Eles se curvam perante o Senhor. Faraó é despojado, assim como Satanás foi despojado na cruz. Assim como Deus dobra a faraó na Páscoa, na primeira Páscoa, Deus dobra Satanás e seus demônios na verdadeira Páscoa, queridos. Olha que interessante em que Colossenses 2, versículo 14 e 15, fala, Havendo riscada a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, queridos, na Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Essa é a nossa Páscoa. Queridos, Jesus pega o escrito de dívida que estava contra mim e contra a sua vida, tira do nosso meio, crava na cruz, queridos. Vence Satanás e seus demônios e expõe eles publicamente, queridos. Expõe eles, despojando eles de toda autoridade, de todo poder. E assim como o faraó se dobrou, Satanás e seus demônios, eles precisam, eles precisam, não, eles se dobraram diante da cruz de Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. os despojos, queridos. Mais um ponto. Êxodo, capítulo 12, versículo de 36. A palavra de Deus fala assim, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e esses lhes davam o que pediam e despojaram aos egípcios. assim como Deus tinha prometido em Gênesis capítulo 15, queridos, que o povo, os filhos de Abraão sairiam com muitas riquezas do Egito, é isso que acontece. O povo egípcio, ele começa a olhar para o povo de Israel, eles estão com medo, perdidos, confusos, eles começam a dar tudo o que o povo de Israel pede. E eles tomam todas as riquezas do Egito, queridos. E eles saem da terra do Egito, um povo grande, queridos, com um valor financeiro muito alto, eles despojam o povo do Egito. E hoje, queridos, se nós fizermos uma analogia para aquilo que acontece hoje, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos autoridade para despojar o inferno. Tudo aquilo que foi consumido pela sua família com vício, com pornografia, com drogas, com prostituição, com roubo, tudo aquilo que o inferno roubou da sua família, queridos, isso vai ser restituído, queridos. Esses são os despojos, queridos. Satanás e seus demônios, eles precisam entregar e eles têm que entregar tudo aquilo que foi roubado da sua família. Se a sua família teve percas, queridos, antes de conhecerem Cristo Jesus, se você teve percas antes de conhecer Cristo Jesus, é hora de trazer essa oração diante de Deus e tomar aquilo, despojar o inferno de tudo aquilo que eles roubaram. vai ser assim, queridos, na sua vida. Essa é a Páscoa, esse é o entendimento da Páscoa, queridos. Vamos ver a saída. Êxodo, capítulo 12, versículo 37 ao 42. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos, e subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas e bois e uma grande quantidade de gado. E cozinharam bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deves guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Eles passaram 430 anos na terra do Egito. Na maior parte desse tempo, queridos, eles eram escravos. Mas olha que interessante a maneira que Deus olha para o seu povo. E acontecendo que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Todos os exércitos do Senhor. Queridos, eles não tinham treinamento bélico, eles não eram nenhuma nação formada, e Deus olhava a eles, queridos, aquela geração de escravos que estavam 430 anos no Egito, queridos, a maior parte desse tempo como escravos. Aqueles que cozinhavam tijolos, queridos, Deus olha para aquele povo, Ele fala o quê? Ele chama eles de o quê? Exércitos do Senhor. Exércitos do Senhor. Para nós, queridos, aqueles que não são de Deus, Deus já vê o que eles se tornarão. Quando eu começo a entender a mentalidade de Deus, começo a entender a Páscoa, essa passagem, quando Deus tira o povo dEle, Ele olhava para aquele povo, era um povo de escravos, queridos, mas Deus já olhava para aquele povo como um grande exército. O que isso significa para nós? Quando nós olhamos para as pessoas, queridos, a gente pode olhar para uma pessoa e falar, não, é só um bêbado, não, esse é só um drogado, não, aquele ali é a ovelha negra da família, aquele ali nunca vai dar certo, pastor. Ah, não, aquele é daquela família, aquela família lá não presta, pastor. Nós podemos olhar assim, queridos, mas nós temos que olhar como Deus olha. Quando você olha para uma pessoa, queridos, você tem que olhar para ela e é a maneira que Deus nos chama a ver, nós olhamos para ela em cima do propósito de Deus sobre a vida dela. Deus olhava para aquele povo e já falava, ela vai se tornar um grande exército, vai ser um povo de conquista. Quando nós olhamos para as pessoas, queridos, ao nosso redor, nós temos que olhar segundo o propósito de Deus para a vida delas, com o olhar de Deus, queridos. sempre que Deus olha, queridos, por uma pessoa, Ele olha e já começa a enxergar como um homem e uma mulher de Deus, servindo no seu propósito. Nosso desafio é esse, queridos, olhar para as pessoas, queridos, como Deus vê. Amém? Mais um ponto, queridos, com relação à Páscoa, à resistência. Como sabemos, Faraó persegue o povo. Faraó, a primeiro momento, deixa, expulsa eles de dentro do Egito, tanto é que eles não deram, não deram de fazer comida, eles já tiveram que sair, com todos os expostos. Quando eles estão caminhando, queridos, o exército de Faraó, Deus endurece novamente o coração de Faraó e fala, vai, persegue. Eles vão atrás e eles cercam entre o mar vermelho e o exército de Faraó e o povo hebreu fica no meio. Eles estão no meio. E quando eles estão no meio, queridos, entre o mar e o exército egípcio, Moisés vai orar. Só que, eu gosto de brincar, imagine, queridos, Moisés orando. De frente ao mar vermelho e nas costas o maior exército, queridos, do mundo. O maior poder bélico do mundo vindo atrás de você. Moisés com o cajado na mão, gago orando. Deus olha para ele e fala, fale para que o povo marche. Deus fala, por que você está orando, Moisés? Imagine um gago orando em um momento desse, queridos. Deus fala, Moisés, por que você está orando? Fale para que o povo marche. Levante a sua var, estenda a sua mão que o mar vai se abrir. O que eu entendo com isso, queridos? Nessa passagem, queridos, nessa passagem. Tem horas, queridos, que nós, me entenda bem, me entenda bem, que nós não precisamos orar. Nós precisamos usar da autoridade que Deus já nos deu. Como muitos sabem, eu trabalho na área de libertação. Se cai uma pessoa endemoniada na sua frente, queridos, nós não oramos, Deus, manda esse demônio embora. Nós usamos da autoridade que Deus nos deu e nós mesmos mandamos aquele demônio embora. Nós usamos dessa autoridade. E era isso que Deus estava falando para Moisés. Use da autoridade, mande que o povo marche, levante o cajado, estenda a sua mão que o mar vai se abrir. O mar se abre, o povo passa em terra seca e depois os egípcios devam passar, o mar se fecha e afoga eles. Só que isso tudo, queridos, ele tinha um propósito. Por que existe essa resistência? Êxodo, capítulo 14, versículo 4, fala E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor e eles fizeram assim. Todo levante contra as nossas vidas, queridos, tem um propósito. Quando nós entendemos a Páscoa, a passagem, queridos, nós entendemos que nós passamos e você pode ver toda pessoa que faz essa passagem, que aceita Jesus, que nasce de novo, que se torna uma nova criatura, a resistência das trevas vai vir, queridos, vai haver uma resistência, uma tentativa a mais de Satanás. Só que por que que isso acontece, queridos? Para que Deus seja glorificado na diversidade. Queridos, quando Satanás e seus demônios se levantam contra as nossas vidas, queridos, é por um único motivo, para que Deus seja glorificado na situação. Tudo que nós passamos, todo o levante, toda a obra maligna, Senhor, todo o lixo de Satanás que vem contra as nossas vidas, queridos, tem um objetivo principal, queridos, glorificar o nome do Senhor. E quando nós entendemos a Páscoa, queridos, nós entendemos essa passagem, nós começamos a glorificar a Deus. Isso é a nossa Páscoa. Quando Jesus morre na cruz, queridos, quando Jesus morre na cruz, queridos, Ele faz a passagem, a Páscoa. E é essa Páscoa que nós vivemos. Tudo que é aquilo que era sombra, hoje se cumpre nas nossas vidas. Amém? Esses são alguns princípios, queridos, que eu queria compartilhar com você nesse vídeo com relação a Páscoa, aos fundamentos da nossa fé, para que você compreenda um pouquinho mais. Não dá para explanar muita coisa, queridos, porque senão os textos são muito ricos em detalhes. Só que o que aconteceria, o vídeo ficaria muito longo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nessa semana, queridos, quero te aconselhar a você meditar em Êxodo capítulo 12, pensar um pouquinho o que foi a Páscoa. Celebre esse culto, queridos, reúna a sua família no dia de domingo e vamos celebrar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?